O que é que o Vê? O que é que é que o Vê? O que é que é que o Vê? É que o Vê? O que é que o Vê e o Vê e o Vê? Não, Xixá não. Não, não, Xixá não é muito. Não, não, nunca está Xixá. Não, não, não fica Xixá. Não, não fica ali perto do mar. Nunca é o Obelivão, não. Obelivão está ficando a disparar a talha. Não vou falar o Winterson para o bebê Então mistura os bebê ali Deixa ele só para ali perto Chixa não Se você não pode falar? Tem apoio para a publicidade? Não Ou você não pode falar o Winterson nunca Você não vai falar Você não está falando em mim Nós podemos chamar de chulo De coisa que nós crer Mas é junto comigo O que é que essa fica? Não! Estou férias! Estou férias! Show promotor, se cada pôr e paga ali! Estou quebrado! Não! A amiga pôr e paga ali também! Já saí de live! Pronto! E a mano joga que tá mandando em mim! Winoson Nunes é amigo de Cebá! Hoje eu saí de estar junto com essa casa! Hoje eu saí de casa para perder Winoson de vista! Um dia ele mora! Eu saí de 5 mangas pra ele pôr na live! Aê! Escorou aqui ó! Dormindo! Deixa que acabar! Pardão! É seu primo, não é? Tenho dinheiro! 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 Quais dinheiro? Dinheiro! Porra! Paca! Aê, Zebá! Deixa eu ver dinheiro ali mesmo! Aê mano! Aê mano! Cadê? 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 O que você está fazendo aqui a Calveiro? Dá uma passeada! Dá uma passeada aqui! Cadê? 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 Eu também tenho que conhecer Brasil, mano Nunca foi? Nunca fui não! Aqui pô, então não conhece nada Esse cara aqui já teve no Brasil Carioca, bandido, dei muito tiro lá Esse cara é demais, não tem igual Algarve, Algarve, já foi lá? Fui pra lá agora no mês de Julho AfroNation Chris Brown, Barnaboy Outra coisa AfroNation, porra, tava lá Cara, minha cidade é perda, olha a minha cidade E eu, vi toda essa transformação Eu conheço esse lugar aqui Sem nada E a cidade, tá crescendo Vários investimentos Isso aqui é tudo Orla Esse baile rola toda quinta-feira? Não, porque amanhã é feriado Hoje é véspera de feriado Amanhã a gente comemora O cara que lutou contra os portugueses O Amílcar Cabral Ele é o herói nacional Amílcar Cabral lutou pela independência De Guiné-Bissau e Cabo Verde Herói nacional de Cabo Verde Resposta Amílcar Cabral Ele nasceu na Guiné-Bissau Mas os pais São de Cabo Verde A bandeira de Cabo Verde e da Guiné-Bissau Era igual O hino era igual Com o bagulho de partido Mudaram Mas era a mesma bandeira Mesmo hino Era um país Entendeu? Mas agora é independente Guiné-Bissau então fica na pontinha da África ali Guiné-Bissau é perto daqui Os pais mais próximos daqui É É Guiné-Bissau e Senegal Entendeu? E outra coisa que tu não vai acreditar Vêm vários Africanos do Senegal e da Guiné Vêm procurar vida aqui Aqui é construção civil Turismo Construção civil Imagina o pessoal que vem Entendeu? Aqui é a entrada pra Europa Por exemplo Saem de lá Vêm pra Cabo Verde De Cabo Verde Vai pra Portugal Do Portugal Vai pra França Vai pra Inglaterra Vai Entendeu? Amílcar Cabral E amanhã É o aniversário Da morte dele No caso tem isso Que hoje que amanhã é feriado Todo mundo pode ficar até tarde É É Mas estamos Estamos no mês de dezembro Por exemplo